E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Então galera, temos aí mano, um presente, um presente aí que a gente nem sabe o que que é, né mano? Vamos aí esperar que seja um presente bom, né mano? Um feromônio, um músculo, um baú black lendário, né? Vamos torcer, né galera? Vamos cruzar os dedos aí e torcer para que seja realmente isso, né mano? Eu acabei de ver no Twitter e vim aqui juntamente com o Duque, mano, que é o guerreiro do dia, até hoje eu acho que 3 horas, 13 horas, 15 horas é 3 horas, né mano? 15 horas? Pera aí mano, que bugou minha cabeça aqui, 13 horas é 1 hora, 14 é 2, 15 é 3, é isso? Ou é até 1 ou é até as 3, né mano? Hoje, e temos aí esse presente, tá galera? Vamos aqui mano, eu acabei de mandar lá no Telegram, a galera tá trocando ideia, eu acabei de mandar aqui sobre o presente, para a galera entrar e já coletar, né? E quem quiser entrar no grupo do Telegram, galera, o link tá na descrição, beleza? Mano, quanto tempo que eu abri um baúzinho assim e não vinha fichas para ninguém. Galera, Duque, guerreiro do dia, mano, então vamos aproveitar e fazer umas partidas aí com o Duque. Vamos ver também. Primeiramente, eu vou jogar uma partida com o Duque, deixa eu até ver qual é o modo de jogo que tá, mano. Tá padrão, velho. Nossa, eu não gosto de jogar padrão, eu não gosto de jogar total. Eu vou jogar uma partida e olho o que eu tenho ali de presente. Então, mano, acompanha o vídeo completo, galera. Não pula esse cão à parte. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí, deixa o like, ativa o sino também. E o link dos canais, parceiros, tá na descrição, beleza? Passa por lá para conferir, mano. Me paralisou, bicho, ainda? Ah, não, mano. Roubaram? Tá cheio de Duque, mano, no jogo. Cheio. Cheio de Duque, galera. Essas moitas aqui, mano, estão muito perigosas. Eita, bichiga. Eita, bichiga, que estão papando as kills tudo, mano, ali. Tá ligado? Tá infestado de Duque, velho. Mano, aquele Duque lá não morre, não. Esse Duque tem o quê, velho? Esse Duque tem o quê, velho? Na moral. Tem outro Duque aqui, né, galera? Vamos aproveitar, mano. Eliminar mais um Duque, né? Caraca, eu tive sorte, mano. Eu não gosto quando sai assim, velho. Tipo assim, não deu para escolher o lugar, não viu, né? Olha, mano, espertão aí com a espingarda lendária, velho. É por isso que ele estava escondidinho ali. Pianinha ali, bicho. Foi mal aí, meu querido. É assim mesmo, acontece. E tamo junto e é nóis. Mano, o jogo está com um lag absurdamente brabo mesmo, velho. Não é brincadeira, não, mano. Galera, eu estou aqui jogando, mano. Para vocês. Mano, me perdoa aí se tiver algum ruído, algum... Nossa, mano, foi mal. Matei o Duque ali, velho. Putz. Foi acidental, né, mano? Bad Gear. Nossa, mano, eu achei que ele... Bad Gear. Eu achei que ele não tinha autodesfibrilador, né, amor? Caraca, deu... Deu... Deu max, né, galera? Ó, consegui fazer 5 kills, né, mano? Eu acho que eu não matei nenhum guarda. Então, é importante, tá, galera? Vai anotando, mano. Eu vou na calculadora e anoto. Do próprio celular, a hora que eu não estou gravando, tá, mano? Como prometido... Vamos aqui ver qual é o nosso presente. Real Life, Real Life. Não vá nos decepcionar dessa vez. Vamos ver, né, galera? Olha. É uma ótima recompensa, né, galera? Eu já vou até abrir o meu, mano. Perfeito. Olha aí, ó. A Vandinha vai para o nível 15 já? Vai, ainda não. Galera, eu estou esperando um duplo tokens aí. Muito obrigado, Real Life. Thank you. Thank you de verdade, né, galera? Vamos aproveitar e ir para mais uma gameplayzinha aqui. Mais uma partida, né, mano? Com o Duke. Ele merece. De novo aquele Max, mano. Na moral. Ficar por aqui, né, galera? Vamos ficar por aqui, mano. Vamos. Vamos. Mano, quem é esse Henry, velho? Quem é esse Henry? Filho da senhora, bicho. Aí tinha uma dona que era um bote. Mano, eu odeio sair assim, velho. Eu odeio. Esses botes tudo com café para acordar, velho. É uma... É um mar para não falar o que é, né, mano? Olha aí, que raiva, mano. A gente sai, a gente está num lugar e já volta para outro. Morre, guardinha. Pelo amor de Deus. Por que que não contou aqui, ô? Ah, que raiva. A rapariga daquela aníxia ali vai dar trabalho, hein? Foi mal aí, meu querido. Me perdoa, bicho. Me perdoa. Mas é assim mesmo, bicho. Vida que segue aí. Tamo junto, é nóis. Quero pegar essa aníxia aqui, galera. Porra, Suzy. Tu podia... Tu podia caçar outro, bicho. Para encher o saco. Mano, putz grilo. Não consegui pegar a aníxia. Não consegui, mano. Eu vou ficar... Vou ficar na retagorda aqui, né, galera? Eu tenho que estar pronto, bicho. Eu tenho que estar pronto para o feromônio dela, inclusive, né? O feromônio da aníxia é brabo. A aníxia é muito apelona com o feromônio, galera. Ó, acho que alguém pegou ela, mano. Mexal. Vamos lá, galera. Ó, eu tô... Eu tô aqui, mano. Assistindo o jogo. Do Mundial. Pra ver qual time que vai passar pra pegar o Flamengo aí. E gravando pra vocês, tá, mano? Eu ia passar aquela Suzy dessa pra melhor, né, mano? Foi o Larry. Me perdoa, Larry, meu querido. Eu tô fazendo evento. De coração. Cuidado ao entrar na moita, tá, galera? Será que deitar aquela Suzy, mano? Olha aí. Não. Galera, a Suzy... A Suzy é encrenqueira. A Suzy é encrenqueira, hein, bicho? Meu Deus do céu. Na moral mesmo, mano. Caralho. Tá dando dó, mano, de matar a Suzyzinha ali. Sai do barril, meu querido. Não é hora de mais estar no... Não é mais hora de estar no barril. Mais uma kill. Ótimo, né, galera? Esse aqui tá sendo um ótimo, mano. Já foi seis. Falta um. Tem quatro. Ué, não entendi nada, Su. Oxe. Ah, agora lascou, hein. Uai. O autodecibilidador tá por aí, né, mano? Não é possível isso, cara. Dá uma volta aqui dentro do fogo, né? Ô, louco. Não estou a crer nisto. Safado de... Deixa eu ver quem que era, mano. Cadê o outro, velho? Cadê? E aí, galera? Que parada é essa, bicho? Mano, na moral. Olha. A fire, velho. Uma fire. Ah, mano. Na moral. Não sei o que que tem de aqui. O que que se passou aqui, galera. Não entendo, mano. Essa fire não tá usando o autodecibilidador, mano. Onde é que essa fire tava? Embaixo da terra pra não ter queimado? Na moral, galera. Eu vou ficando por aqui, mano. O que que vocês acham que se passou aqui, mano. Durante essa gameplay aqui. Nesse final aí, principalmente, né, mano? Bom, galera. Se você ainda não é inscrito, meu parceiro, não perde tempo, mano. Já se inscreve aí. Deixa o like. Ativa o sino também, tá, mano? Então é isso, tá? Falou. Fui. É nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.